Fazendo o bem que a gente encontra só pessoas do bem, todas as pessoas que querem viver bem Querem fazer o bem pra gente sempre transar amores do bem Transar, que eu falo, um transar um com o outro de amor Gozar a vida de paz e amor, demorou, lá 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 Então me chama que eu vou, 10 gols, adoro, o Brasil mandou é gol Você tem alguma estratégia pra ganhar o jogo? Ah, eu tenho sim Qual? Muita, é com amor, não ser comprada, não aceito, demorou Mas se for passar um jogo, eu não tô Mas se é pra ser do amor, demorou Porque uma força do amor não tem concorrência com a gente, então eu já tô Porque graças a Deus, isso é um criminoso Eu nem te conto quem eu tô aqui do lado Um dos maiores estouros da internet dos mil e três, se não o maior Você tem algum namorado? Pra dar bastante ideia, um ou outro, e o outro não cair no bolso Estou aqui de novo, pra ajudar muitas pessoas no Brasil, no mundo inteiro Queria tirar os cravudos da rua E se é pra me chamar, e é pra fazer só amor, o mês Brasil me chama Já está destruído pelo sangue de Jesus tem poder É todo o mal do teu corpo Vamos orar de onde tiver, essas guerras, esses mísseis Tudo de ruim, pelo sangue de Jesus tem poder Muito nisso, muito de Jesus Não querendo matar, ora o carro de dinheiro Que Deus adianta para você ver Não tem a terceira terra, meu Pai Oh glória, aleluia Um milhão, um milhão, um trilhão, o dinheiro todo do mundo dividir com vocês todos Irmãos, entende? Fazendo o bem que a gente encontra só pessoas do bem Fazendo o bem que a gente encontra só pessoas do bem